Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Bom, semana começando. Quem aproveitou o tempo firme aí dos últimos dias, aproveitou porque agora vem chuva. A maior parte aqui da região da Costa Leste são chuvas isoladas, né? Hoje mesmo Três Lagoas começou na casa dos 22 graus e a máxima será de 32 graus. Tá abafado, sol ameaçou ali parecer pela manhã, porém tivemos um aumento de nuvens fazendo com que a tarde e a noite tenha pancadas de chuva aqui em Três Lagoas e em toda a região. Mas e amanhã? E amanhã? Como será que fica o tempo? Olha só, aqui vocês podem acompanhar imagens, tempo nublado, olha aí até a pombinha. Como tá aí aproveitando esse clima de Três Lagoas, esse clima agradável que tá aqui. Porém tem mais chuva chegando nesta semana, não só aqui, mas em toda a região. Vamos saber então como que fica o tempo para amanhã. Três Lagoas então terá máxima de 31 graus, Brasilândia 31 graus também e Água Clara 33 graus. Lembrando que pode chover a qualquer momento, gente. Lá em Aparecida do Taboado vai ficar com 29 graus de máxima nesta terça-feira, Paranaíba 30 graus também e Inocência 29 graus. Israel é com você.